Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje é trazendo mais um vídeo de opinião e de reação pra vocês, beleza? Adoro! Bom, eu digo que é opinião e reação porque eu estarei dando minha opinião até porque eu vi esse filme também no domingo agora, né? Teve pessoas que me pediram pra fazer um vídeo falando do que eu achei e eu vi que o canal PeeWee também fez um vídeo sobre o Miranha, né? O Sem Volta Pra Casa. Então, aproveitando o gancho, eu soltei dois vídeos ontem dessa mesma saga que eles terminaram e eles já lançaram também da opinião deles sobre o Homem-Aranha. Então, decidi fazer aqui assistindo ao vídeo deles, que é um vídeo até curto e ao mesmo tempo dando a minha opinião do que eu achei junto com eles, beleza? Com certeza! Então, vai deixando seu like, meu esperto, pra ajudar o negão. Se inscreva no canal, ativa o sininho. Se você é novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Shark está aqui, ó. Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal. Vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem enrolação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro React e, é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mariana! Olá, pessoas! Eu sou o Léo. E eu sou o Miguel. E esse é o canal PeeWee. Chegamos no momento mais esperado do ano. Muita coisa. O lançamento do novo filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha, sem casa pra voltar. Eu ainda não aprendi a falar no filme, cara. É assim, lá de volta. Por que que você é assim? Sem volta pra casa. Nós acabamos de assistir o filme. E agora vamos deixar aqui a nossa opinião, sem spoilers e com spoilers também, tá? Até um pedaço do vídeo não vai ter spoilers. E depois a gente avisa pra você quando que os spoilers começarão. Então pode assistir tranquilo a nossa análise de Homem-Aranha, sem volta pra casa. E você não vai poder voltar pra sua casa se você não deixar um like no vídeo agora mesmo. Sério, vamos lá. Aliás, a gente tá gravando esse vídeo. É 1h40 da manhã, tá? Então a gente merece um like só por causa disso. Olha, são 3h40 da manhã. Uau. Tô editando agora. Dá like aí, vai lá. Mano. Caraca. Rapaz, sei como é que é isso. Eu também. Olha, eu vou começar falando aqui que esse filme aqui tinha uma tarefa muito difícil. Que era agradar os fãs do Homem-Aranha. E os fãs que estavam esperando esse grande filme. Porque o que mais tem desse filme, desde que ele foi anunciado, é teoria. Quem que vai aparecer no filme? O que que vai acontecer? Todo mundo na internet ficava esperando que esse filme ia ser uma parada grandiosa. E eu posso te falar, ele é grandioso em todos os sentidos possíveis. E eu vou dizer uma coisa, tá? A nossa expectativa pra esse filme, ela estava muito alta. O hype pra Homem-Aranha sem volta pra casa, ele tomou conta da internet. Ele tomou conta de todo mundo, das nossas rodas de conversa, entendeu? E eu fico muito feliz por poder dizer que eu saí do cinema. E cara, eu saí feliz. Eu também posso dizer a mesma coisa, cara. Eu saí feliz demais, porque tudo que eu esperava que acontecesse, aconteceu, né? Ah, e antes de falar o que eu tenho pra falar, toma cuidado, porque esse vídeo vai ter spoiler. Na minha parte, pelo menos aqui, eu de repente vou falar alguma coisa que já vai ter spoiler logo no início. Então, se você não quer saber de spoiler, vai ver o filme primeiro. Depois você assiste esse vídeo, tá? Mas, eu também fui surpreendido, porque a maioria das coisas que eu ouvi de teoria, principalmente pro canal Day Nerd e outros canais falando sobre, né? Quando não tinha sido lançado aí no filme, foi a maior parte que aconteceu, tá ligado? Então, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi os Miranha aparecendo, por exemplo. Cara, mano, foi uma sequência muito maravilhosa. Foi espetacular, né? Pra quem já assistiu, já sabe do que eu tô falando isso. Foi espetacular, em todos os sentidos. Cara, eu gostei demais do Homem-Aranha, sem volta pra casa. E, mano, eu posso dizer que esse filme, ele tem muito easter egg, né? E pra você que é fã de Homem-Aranha, meu Deus do céu, você vai sair do cinema arrepiado. Isso caso você não tenha assistido. E se você já assistiu, você sabe do que eu tô falando, né? Saí pleno. Eu também. E vou dizendo uma coisa, eu saí mais pleno do que eu achava que eu ia sair, entendeu? Eu tinha uma expectativa do que poderia acontecer, do que eu ia ver. Eu tinha um pouco de medo de que talvez esse filme se perdesse em muito fanservice e não entregasse um bom filme. E, assim, eu posso te adiantar que esse filme aqui é bom, independente do fanservice. O fanservice, ele existe? Ele existe. Muita coisa. Ele é gigantesco. Muito. Ele tá o tempo inteiro ali. Só que eu fiquei muito feliz porque eu sempre reclamei do Homem-Aranha do Tom Ronald, porque eu não via a curva dramática. Eu não via ele sendo o Homem-Aranha. Sempre ficava falando, bah, esse cara aqui é o mini Homem de Ferro, ele não evolui, nada com esse personagem acontece. E, cara, eu fiquei tão feliz de ver que nesse filme aqui ele tem esse arco, entendeu? Aquela parada que eu finalmente queria ver dele ser o Homem-Aranha, eu vi. Eu também tive a sensação de que, finalmente, assim como terminou o filme, o Tom Ronald finalmente se transformou no Homem-Aranha que ele deveria ter sido desde o início. É claro que tem a diferença de universo e tal, que agora a Marvel já introduziu isso, né? Do multiverso, mas tudo bem que no caso do Tom Nagoya foi uma evolução, o Andrew Garfield foi outra evolução, só que os dois eles têm praticamente a mesma história, a mesma essência, por assim dizer, de desenvolvimento de caráter, de personalidade, enfim. Já o Tom Ronald foi muito dependente de outros heróis, dependeu muito de Homem de Ferro, dependeu de Nick Fury, dependeu de muita gente. E, cara, é uma coisa que eu ouvi de alguns outros canais falando, que é a pura realidade. O Homem-Aranha é maior do que isso. Eu não sei de toda a história do Homem-Aranha, eu não sei de toda a história dos vilões do Homem-Aranha. Eu lembro que quando eu via o Homem-Aranha, quando eu era pequeno, era aquela animação até quadradona e tal, que passava, acho que, não sei se era no SBT, se era na Globo, não lembro agora, num canal aberto aí, que o Peter Parker era até adulto, mas só que dava pra ver ali que ele não dependia de outras pessoas pra fazer o que ele fazia. O cara não dependia nem que fizesse a roupa dele. E nesse final desse filme, a gente viu que finalmente ele se transformou no Homem-Aranha que todo mundo queria que ele fosse. E é impressionante como esse filme, e isso tá no trailer, não é nenhum tipo de spoiler, mas esse filme que traz outros vilões, que traz outros personagens, consegue fazer um grande bem bolado e ainda assim dar atenção pro Homem-Aranha do Tom Holland, entendeu? Esse personagem finalmente vive o arco dramático que a gente tanto esperava. Ele finalmente vai passar por alguma coisa que vai gerar uma mudança nele. A gente assiste esse filme e fica muita sensação de que finalmente ele virou o Homem-Aranha. E cara, esse filme tinha uma tarefa muito difícil porque, beleza, tem um monte de vilão que a gente já conhece que tá aqui nesse filme. Tem o Homem-Aranha do Tom Holland, tem o relacionamento dele com a MJ, tem os amigos, tem a escola, tem muitas coisas acontecendo. A gente já falou várias vezes aqui que quando tem muita coisa acontecendo, qual o risco do roteiro ficar meio estranho, de não saber pra onde ir e tal? E eu fiquei feliz que ele soube dosar. Assim, eu vou dizer, o roteiro desse filme aqui não é perfeito. Pra mim ele tem vários defeitos de lógica. É tipo um castelo de areia, tá ligado? Você olha pra ele, ele é muito lindo, ele é maravilhoso. Só que se você começar a mexer demais, ele começa a desmoronar. Então pra mim tem vários defeitos aqui no roteiro, que assim, eu prefiro fechar o olho, porque a experiência é tão linda, é tão maravilhosa, é uma parada tão incrível, que fica te emocionando o tempo inteiro, que, sabe, eu acho que até prefiro não pensar muito. Ele tem toda a razão. Esse filme aqui tem alguns pontos ali no que dá início a toda a trama dele, na entrada do Doutor Estranho ali, em como as coisas se decorrem, que se a gente for parar pra pensar, elas não fazem muito sentido, assim. Até alguns personagens que vêm e outros que talvez deveriam vir se seguissem a mesma lógica, sabe? Não dá pra gente pensar muito, assim, preto no branco as coisas. A gente tem que deixar passar elas e aproveitar, que nem o Miguel falou, a experiência. Porque esse filme aqui, assistido no cinema, é uma experiência. É verdade. Até porque, mesmo que você não esteja tão animado pra ver esse filme, todo mundo que tá em volta de ti tá animado. E esses caras acabam te levando junto. Porque quando acontecem as paradas, todo mundo grita. E assim, não tem como não se emocionar junto. E eu até acho que esse filme aqui, mesmo sem as pessoas em volta, e tu vendo as cenas, elas seriam emocionantes, porque, cara, a trilha sonora desse filme é muito boa. Ela é inervante, ela consegue aumentar esses momentos, tá ligado? Finalmente, aquele Michael Gianquino, que a gente já tinha visto trabalhar antes, ele conseguiu fazer temas, não só legaizinhos, temas enervantes, potentes. Esse filme aqui tem uma trilha sonora muito boa. E assim, a gente tá muito acostumado a assistir essas grandes estréias em cabines de imprensa. A gente sempre vai lá e assiste alguns dias antes o filme, nós mais meia dúzia de pessoas que criam conteúdo, um jornalista, esse tipo de coisa, sabe? E dessa vez, a gente não conseguiu a cabine de imprensa, então nós fomos lá pra estreia. Viu, Sônia? Viu, Sônia, né? Vocês são de sacanagem! Ah, mas felizmente o pessoal da UCI lembrou da gente e conseguiu dois ingressos de última hora pra pré-estreia. E, cara, foi muito legal a experiência de assistir com as pessoas à nossa volta. Porque a galera vibrou, a galera chorou, bateu palmas, se surpreendeu. Foi uma experiência que a gente não tinha no cinema desde o Ultimato. Realmente. Eu assisti em 3D. Cara, foi uma experiência muito maneira, porque você tem aquela imersão do que tá acontecendo. Cara, o 3D é maravilhoso, tá ligado? Eu e minha esposa fomos, nos divertimos pra caramba. E tudo que eles estão falando é a pura realidade. Na hora que aconteceu, tudo que a gente esperava, todo mundo bateu palma, todo mundo gritou. Eu fui um dos que gritou também, na hora, lá, de felicidade. E, mano, foi muito bom a experiência, cara. Foi muito legal. Até a minha esposa, que ela, assim, ela não tava lembrando do último filme do Tom Holland. Eu fui tentando atualizar ela no decorrer. E eu fiquei com medo dela achar que o filme fosse ficar chato. Mas, mano, pelo contrário. Tanto ela quanto eu, a gente não sentiu as duas horas e meia passando. Cara, pareceu que foi dois minutos, que foi muito rápido, de tão maneiro que foi o filme, cara. Na moral. É, e se prometeu muito, teve notícia, o pessoal falou que teria um momento nível ultimato. Eu vou te falar, teve esse momento nível ultimato. E foi lindo. Que lindo, cara! Outra parada que a gente não gostou tanto foi o uso dos vilões. Porque, assim, tem vilões bem aproveitados, o Duende aparece no trailer, e ele tá muito bem nesse filme. Ele tá maravilhoso pra nós, ele rouba muita cena. Rouba mesmo. Mas tem alguns vilões que são meio esquecidos no churrasco, né? Alguns deles perdem espaço, ficam meio sobrando, e o Willem Dafoe rouba completamente a cena. Esse homem, ele é muito bom ator. Ele é muito bom ator, cara. E ele é feio, né? E ele é muito feio. E o filme aproveita a feiura dele ao máximo. Muito, muito, muito. Finalmente o filme do Homem-Aranha, que entendeu que esse homem, ele é muito assustador. É verdade. Parece um demônio queimado. E tem um ponto negativo também, que eu acho que vale a menção, que é o uso de CGI em momentos que não precisaria ter CGI. Mas isso já é meio característico da Marvel. Então não é uma coisa que surpreende, sabe? Nem me incomodou. Fala sério. E o Miguel comentou sobre fanservice. E esse filme aqui é o maior apanhado de fanservice que eu já vi na minha vida. É um atrás do outro. E são todos tão bem feitos, mas tão bem feitos que eu fiquei feliz. Eu falei assim, vem, joga na minha cara. Me faz de otário. Me faz de otário que eu quero ser esse otário, entendeu? E eu fui otário e eu saí, cara, comemorando do cinema. Assim, esse filme aqui, ele causa um sentimento meio misto em mim em relação ao que vai vir depois desse filme. Que agora eu tô completamente extasiado, entendeu? Eu vivi uma emoção tão linda na minha vida que eu só quero chorar de alegria. Só que eu fico preocupado com o futuro desse filme. Daqui duas, três semanas, daqui um mês, quando tu começar a analisar esse filme mais friamente, se eu ainda vou ter o mesmo pensamento que eu tive no momento que eu vi esse filme. Porque como o Leo falou, os fanservice são tão bem feitos que assim, cara, é impossível tu não se emocionar, entendeu? Teve muita gente que teve esse sentimento também com o Ultimato, né? Porque todo mundo tava no hype, inclusive eu. Também cheguei a fazer vídeo falando sobre. E, mano, quando a gente viu no cinema, pelo menos eu não vi... Assim, quando você tá num local, assim, vendo filme, no cinema lá, você tá pouco se cagando, entendeu? Se tem incoerência, se tem furos de roteiro. Não, você quer ver tudo aquilo dali que você esperava. E foi o que aconteceu em Ultimato. A gente viu ali as coisas que a gente esperava. Tem gente que falou, ah, não, mas foi muito chato, demorou muito pra acontecer. Cara, pra mim, da mesma forma que foi o Homem-Aranha, esse último agora, também foi o Ultimato. Passou muito rápido as horas, tá ligado? Então, mas depois que passa os meses, depois do lançamento do filme, que a gente, de repente, pega o filme pra rever de novo, a gente vai vendo com mais atenção, com mais olhar analítico, de repente a gente consegue perceber coisas que a gente não viu na hora no cinema. Porque no cinema a gente meio que deixa uma metade do cérebro lá de fora, justamente pra aproveitar toda a experiência daquilo que tá sendo apresentado. Pelo menos comigo. Eu não posso dizer que eu deixei todo o meu cérebro, porque senão eu não ia entender nada. Enfim, se é que você me entende, né? Então, assim, eu não vou ficar indo pro cinema pra ficar vendo um detalhezinho de, ah, caraca, eu quero falar mal, então vamos ver que isso daqui tá incoerente. Não, a gente quer ir pra poder se divertir, ter aquela experiência legal. E foi isso que aconteceu. E o que eles estão falando faz sentido, né? De repente, quando daqui a um, dois, três, quatro, cinco, um ano, já não vai estar ninguém falando sobre, ou se estiver falando, vai estar um monte de canais aí, eu acho que nem preciso falar quais, né? Falando que teve incoerência disso, incoerência daquilo, falando que poderia ter aparecido aquilo, ou então que tinha alguém nas sombras, enfim, é o que vai acontecer, com certeza. Fã, eu quero cérebro. Pra mim, esse filme aqui, como a gente falou, tem alguns problemas no roteiro. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ele consegue desenvolver tão bem o macro do MCU, e dar novos destinos pra tudo isso. E o micro do Peter Parker, que finalmente ganha um arco e se torna o Homem-Aranha, que eu fiquei muito feliz com a experiência. Eu saí alegre do cinema, eu tô faceiro gravando esse vídeo aqui. Eu também tô faceiro, e é por isso que eu dou uma nota 8 de 10, porque como eu falei, ele tem alguns defeitos, mas ainda assim, é um filmaço. Eu vou perguntar pro Léo se pra ele é um dos melhores filmes da Marvel. Cara, esse é um dos melhores filmes da Marvel. De verdade? Não sei. No momento, eu tô muito animado. Eu prefiro não fazer isso. E nota, e nota. Eu acho que esse filme aqui é uma nota 8, velho. Impressionantemente. Pra mim, é nota 10, na moral. Pra mim, é nota 10. Cara, aquele negócio que eu falei, não adianta, cara. Tá muito recente ainda pra gente ficar vendo detalhezinho por detalhezinho, mano. Não dá. Eu posso até, de repente, pegar esses filmes que já estão lançando por aí, com aquele formato de câmera, a pessoa segurando a câmera, passando um monte de sombra na sua frente, pra poder analisar o filme melhor. Aí, de repente, eu mude a minha nota. Mas pra mim, caso vocês me perguntem, já tô respondendo logo, pra mim foi nota 10. Cara, me surpreendeu, me satisfez da forma que eu esperava. E foi muito... Bom, cara, eu tô falando essa palavra porque eu não tenho outra coisa pra falar. Foi espetacular. Tem outra palavra, sim. A palavra é espetacular, meu irmão. Na moral. Nice! Mas agora vem a parte com spoiler. Ah. Então, se você não viu esse filme ainda... Eu tentei, tentei. A gente não dá spoiler, mas não consigo. Para o vídeo agora, entendeu? Não consigo. Mas não esquece do like, tá? Dá o like, depois pode ir embora. Ah. E agora a gente vai falar com o spoiler. Beleza. Bora lá. Tem os três Homem-Aranha. Tem. Cara, foi maravilhoso, cara, essa hora, mano. Cara, que maravilha. Que maravilha. O momento em que esses homens aparecem é demais, cara. Muito. Quando o Andy Garfield aparece é demais. Sim, sim. Eu vou dizer uma coisa, tá? A gente falou muito mal do John Watts na nossa saga Homem-Aranha. Com razão. Com razão, mas ele evoluiu demais. Sim. A impressão desse filme tá tão melhor, cara. E eu achei uma ótima sacada quando aparece o Tobey Maguire. Ele surge do portal do Doutor Estranho e ele surge primeiro do pescoço pra baixo. Vem vindo o corpo dele e no fim ele meio que entra assim e revela o rosto e a sala de cinema onde a gente tava. A galera enlouqueceu quando apareceu. Igual, igual. Igual onde eu tava, igual. Foi muito foda. Bravo. Olha lá. E assim, como a gente tá falando de John Watts, ele evoluiu muito. Esse filme aqui já começa com uma sequência ali com o Homem-Aranha e a MJ nos prédios e tal, fazendo aquele swing. Lindo demais. Está começando o Troca de Esposas. Depois tem plano de sequência, depois tem a cena do Doutor Estranho dividindo a cidade. Sabe, esse filme... A cena de ação do final, né? O John Watts não tem nenhuma cena de ação memorável nos outros dois filmes do Homem-Aranha. E aqui ele conseguiu finalmente entregar essa parada e entregou muito bem. Também conseguiu trabalhar bem a relação da MJ com o Peter, né? Finalmente a gente teve ali algum arco dos dois rolando, teve a emoção e tudo mais. Mas o que eu fiquei feliz mesmo foi com os Homem-Aranha e principalmente com eles não aparecerem por cinco minutos. Que esse era o meu maior medo. Era assim, ah, eles vão aparecer lá no finalzinho do filme e vão dar uma brigada, duas, três piadinhas e deu. Agora eu estou aliviado. Não, cara. Eles têm um bom tempo de tela. Eles têm bastante texto. E eles têm aquilo que a gente queria ver, sabe? Esses arcos de completar o personagem, não só o personagem de Tom Holland, mas o próprio personagem do outro Homem-Aranha que a gente já gostava. O Andrew Garfield lá no filme dele perdeu a Gwen Stacy. Ele fica muito triste, arrasado. E aqui ele tem uma micro... Tipo assim, ele não salva a mulher que ele amava, mas ele salva a mulher que o Peter Parker daquela realidade ama. Cara, essa parte aqui foi maravilhosa. Na cara dele que ele fica contente. Ele se completou, entendeu? Cara, mano, na moral, eu vou ser sincero pra vocês. Nessa parte que ele salva a MJ do Tom Holland, mano, deu uma vontade de chorar que eu vou te falar, meu irmão. Cara, a expressão do Andrew Garfield é maravilhosa. Esse ator, mano. Cara, ele é... Mano, eu acho que ele é melhor ator do que os dois outros Homem-Aranha que estão ali. Isso daí pra mim é fato. Ponto. Cara, ele é muito bom ator. Não menosprezando os outros. O Tobey Maguire também nesse filme estava maravilhoso. Era o que eu mais estava querendo assistir porque ele é o meu Homem-Aranha favorito, tá? Mas, cara, eu tenho que admitir que o Andrew Garfield ele sabe entregar uma cena com emoção. Ele, dos três Homem-Aranha ali, eu acho que todo mundo que viu, percebeu que ele era o mais emotivo, né? Toda hora ele ficava lá, ah, não, porque, poxa, eu não sou assim, eu tenho que melhorar nisso e tal. Aí tem uma hora que ele para os dois e fala, eu te amo, eu amo vocês, aí os outros dois ficam, tá, eu também te amo. Cara, foi muito bonito essa parte. Agora, esse salvamento que ele fez, mano, meu amigo, foi a redenção dele, por assim dizer. Foi o que ele gostaria de ter feito com a Gwen e não conseguiu e ele teve uma segunda chance e conseguiu. Cara, épico. Épico demais, na moral. A gente assistiu o trailer desse Homem-Aranha, a gente falou, né? Ela vai cair e ele vai pegar. E a gente sabia que isso ia acontecer. E quando ela caiu e ele pegou, dane-se, cara, porque foi emocionante pra caralho, velho. Foi muito bom mesmo. E o Andrew Garfield é o melhor ator que já foi um Homem-Aranha. Nossa, que palavras fortes. É. Porque no momento em que o Peter Parker está triste, deseja matar o Duende Verde porque ele matou a Tia May, cara, o Andrew Garfield chorando nessa situação é demais, velho. Ele entrega muito, cara. Ele sendo engraçado entrega, ele sendo emocionante ele entrega. Putz, ele é um personagem que dá vontade de abraçar, tá ligado? E ele tem uma relação ali com o Tobey Maguire, junto com o Tom Holland, é uma parada que convence tanto, cara. É tão da hora ver. E outra coisa que eu acho muito massa é que eles respeitam a personalidade de cada Peter Parker desses atores, tá ligado? Então o Andrew Garfield é mais piadista, mais engraçadinho. O Tobey Maguire é mais bondoso, tem um coração bom e tal. Então, cara, eles respeitam tudo. Bateu uma salva de palmas aqui pro profissional. E eles realmente levam muito a sério esse lance da personalidade, né? Eu achei que o espaço que foi dado pro Peter do Andrew brilhar foi muito bom, cara, porque ele tem esse lance dessa certa insegurança, ele perdeu a Gwen recentemente, foi uma perda muito sentida, entendeu? Então ele, tu vê que ele é um cara emocionalmente mais frágil. E aí tu tem o Peter do Tobey tentando aconselhar ele, ao mesmo tempo ele falando que ama os outros dois. O Peter do Tobey manda a frase com grandes poderes, vem grandes responsabilidades e isso é lindo, cara. É como é lindo ver esse Tobey Maguire, Homem-Aranha mais velho. É, ele tá mais velho. Eu acho que o Homem-Aranha é mais novo, tá ligado? E assim, esse filme aqui, por incrível que pareça, teve coragem. Eles mataram a tia May nesse filme aqui, entendeu? A tia May é o tio Ben do nosso Homem-Aranha agora. E funciona pra caramba. Funciona muito. E foi muito curioso porque a gente tava no cinema e quando acontece a cena, em um primeiro momento, ela diz assim, não, tá tudo bem comigo. E daí a gente até chegou a falar, pô, será que eles não vão ter essa coragem mesmo assim? Eu também achei que ela me morreu. Mas não, ela foi lá, morreu e com certeza é essencial pro desenvolvimento do Peter enquanto personagem. E também, né, antes dela morrer, ela soltou a frase pro Peter com grandes poderes, bem grandes responsabilidades. Aí ela foi, caiu ali nos braços do Peter, ali eu acho que teve uma perfuração lá, o Duende vez que soltou lá uma bomba lá, enfim, parou alguma coisa no arco dela e acabou morrendo. Cara, essa parte aí também, meu Deus, foi muito emocionante. Aí, eu vi o Tom Holland sendo o Peter Parker e o Homem-Aranha. Ele conseguiu entregar uma cena dramática, triste, emocionante. Meu Deus do céu. Quando eu vi isso, eu não acreditei. Pra mim, eu também achei que essa mulher não ia morrer. Tinha muita gente que eu tinha ouvido falar nas teorias que ela seria a personagem, no caso, que morreria até pra poder ajudar o Peter Parker a desenvolver. Outros falaram que seria um amigo dele, o Ned, de repente até a MJ, enfim. Eu vou ser sincero, eu não esperava que fosse ela. Tanto que quando ela se levantou, como eles falaram aqui agora, eu achei, bom, ela tá bem, pelo menos, pô, aconteceu aquilo dali e tal, mas os dois estão bem. Tranquilo. Aí, do nada, ela vai ficando mais cansada, afastigada, cai no chão e, bum, morre. Caraca, mano, foi muito emocionante, meu Deus do céu. E triste, né? E triste pra caraca. Assim, como eu falei, esse filme aqui é puro fanservice. O Léo também sabe que é puro fanservice, então tem várias paradas que não fazem muito sentido. Ah, o feitiço lá do Doutor Estranho traz todo mundo pra aquela realidade que conhece o Peter Parker e tá indo atrás dele. Pô, mas o que que é isso aí? Isso é meio vago, entendeu? O que que significa ir atrás? É querer matar o Peter Parker? Será? Bom, se fosse isso, então não deveria ter o Homem-Aranha porque o Homem-Aranha não queria mais matar o Peter Parker. Então, se é qualquer um que conhece o Homem-Aranha antes de morrer, por que o Aguinho Stacey não tá aqui? Por que o Capitão Stacey não tá aqui? Por que o Harry Osborn não tá aqui? Me perdi, gente! Entendeu? Tem algumas coisas que não fazem muito sentido que tu tem que meio que fechar os olhos. Eu, o que mais me incomoda nesse filme é a maneira como acontece o feitiço do Doutor Estranho porque pra mim é muito incondizente com o personagem ele estar fazendo o feitiço, o Peter estar assistindo e começar a falar ô, mas ó, só tira a Tia May, não, só tira a MJ, só tira não sei quem e ele fica tirando, ele vai indo e tirando, indo e tirando. Pra mim, é um detalhe muito sutil, tá? Mas faria muita diferença se o Doutor Estranho fizesse o feitiço e o Peter se intrometesse no feitiço e mudasse alguma coisa, sabe? Eu acho que não deveria ter o Doutor Estranho cedendo aos desejos do Peter e fazendo essa cena de Chaves, assim, pra trocar as coisas. É, fica meio Chaves, assim, a gente desde que o Homem-Aranha Tom Holland ele é mais crianção, então ele poderia fazer uma bobagem dessa. Mas o Doutor Estranho é um mago supremo dos magos, né? A gente entende que ele é um cara mais, sei lá, inteligente, esperto, um cara malandro e assim parece que ele é um bobo. Não é mais criança não, tu é adulto. Nesse filme ele tá mais bobo mesmo, realmente. porque tu tem que deixar isso de lado, né? Meio que não desligar o cérebro, mas entender a proposta do filme, como o Marcelo gosta de falar, tu vai acabar gostando muito porque, cara, isso aqui é lindo. As cenas que a gente vê de luta dos personagens, dos três Homem-Aranha juntos, contra os vilões, cara, é tudo tão lindo, é tudo tão empolgante, é tudo épico. Tudo nesse filme aqui é épico. Eu gosto que esse filme aqui ele tem muito fanservice e ele vai largando isso em doses homeopáticas. Então a gente tem o primeiro vilão que é sensacional, a gente tem o segundo, o terceiro, o quarto, os Homem-Aranha, eles vão vindo separados e assim a gente se mantém sempre, sabe, no gás pra próxima surpresa que vai vir. E isso é sensacional, é um fanservice muito bem feito. E eu vou dizer uma coisa, se esse filme aqui tivesse só fanservice, eu não teria dado uma nota 8, eu teria dado um pouco menos porque pra mim ia ser meio covarde demais trabalhar só no fanservice. Mas esse filme teve uma coisa que eu falei um pouco antes na parte sem spoilers, que é a coragem de fazer o arco do Peter Parker. Porque no final desse filme aqui todo mundo esquece quem é o Peter Parker. A MJ esquece, o Matt esquece. Então agora o Peter Parker tá naquele ponto que eu sempre quis ver, que é ele tendo que ter uma responsabilidade. Ele faz o próprio uniforme dele. Finalmente. Isso é tão lindo, Isso aí meio que marca, né? Parece que esse ato que às vezes pode soar tão bobo do Peter Parker fazer seu uniforme, cara, esse ato aí ele marca justamente um novo começo. É uma fase que o Peter tá por ele mesmo. Não tem Tony Stark, não tem rap buscando ele de jatinho, não tem nada disso. Agora é ele por ele. A gente tá fudido! A minha esposa na hora ela até falou comigo quando essa parte final aconteceu, né? Que lembrou a... Também eu pensei nisso na hora, mas ela lembrou primeiro que eu, se eu não... Justo e honesto. Lembrou o Peter Parker do Tobey Maguire, porque ele é sozinho, ele que faz tudo, ele mora sozinho, não tem ajuda de ninguém. Pra não dizer que não teve ajuda de ninguém, a avó dele, a tia dele, tinha a avó, né? Porque, pô, coroa pra caraca, deu uns 20 dólares pra ele lá, pra ajudar ele não sei lá no quê, e aí o cara que cobra aluguel foi, pegou o dinheiro da mão dele, já ficou sem dinheiro, então assim, o cara, ele é um ferrado, né? E é isso que agora tá acontecendo com o Tom Holland, né? Ele ficou tipo o Peter do Tobey Maguire, né? Que é ele e ele, não tem mais ninguém pra ajudar, ele teve que fazer a própria roupa, agora a roupa dele não é aquela roupa tecnológica, é ele que teve que fazer. Agora assim, a única coisa que eu fiquei na dúvida é, será que foi ele que fez o dispositivo, né, do soltar a teia, ou será que, sei lá, ele conseguiu também descobrir que ele também tem capacidade de soltar a teia saindo pelo bracinho igual do Tobey Maguire, porque, assim, tem essa parte no filme que eu acho que eles devem falar ainda, com os três interagindo, cara, foi muito maneiro, eles conversando, aí um mostrando um pouco da diferença do outro, outro falando, ah, qual foi o melhor, quer dizer, qual foi o vilão mais estranho que vocês enfrentaram, ah não, eu enfrentei o Thanos, é um roxo lá que gosta de joia, não sei o que, pô, eu já enfrentei um jacaré, ah, eu enfrentei um alien, não sei o que, cara, essa parte foi muito maneira, e aí chega a parte que o Tobey Maguire fala que ele não tem esse dispositivo porque sai do corpo dele, é tipo um fluido, e foi muito engraçado e legal essa parte, e eu fiquei pensando, poxa, o Tobey Maguire ele falou isso, né, pros outros dois Homem-Aranhas, eles usam os dispositivos, será que de repente isso daí vai desbloquear esse poder, por assim dizer, pra eles, que já deveria ser de repente deles mesmo, sei lá, eu fiquei pensando nisso, no finalzinho eu não vi nenhum dispositivo na mão do Tom Holland, no punho dele, melhor dizendo, me pareceu que ele não tinha, sei lá, pelo menos eu não conseguia identificar, posso ter errado, de repente tá por dentro, sei lá, enfim, pode ser que de repente num próximo filme, mostre que ele também agora tá igual ao Tobey nesse sentido de soltar teias, sei lá, pode ser também. Tô muito empolgado pra saber o que eles vão fazer com o personagem agora, porque a gente ficou sabendo que vai ter mais uma trilogia com o Tom Holland, e eu acho que tem muito espaço pra brilhar, afinal, eles já colocaram vários indícios do que vai rolar, aparece o nosso demolidor, Matt Morgan, o ator Kelly Cox que fez a série do Netflix, então cara, a gente percebe que esse filme aqui, além de expandir o Homem-Aranha, além de expandir o Tom Holland, expandir o Tobey Maguire, por que não? Até o Andrew Garfield, ele expande a Marvel como um todo, então pode rolar muita coisa nesse futuro aqui, e a gente se empolgou muito, né? Muito, muito, muito. Você é bem na hora. A gente tá empolgado, e o saldo final é vamos dormir felizes. Quer dizer, eu não vou dormir, né? Eu vou deitar agora, vou começar a pensar nos personagens, no futuro, vai ser difícil pra mim. Bom, tá aí, mitos, esse daí foi o canal PeeWee, trazendo a opinião deles em relação ao filme do Homem-Aranha sem volta para a casa. Mano, eu achei muito da hora a redenção, a segunda redenção, por assim dizer, do Dr. Octavius, né? Que ele foi o único ali que eu vi que se rendeu, por assim dizer, a bondade novamente, quase que no início do filme. Os outros ainda demoraram um pouco, mas ele foi um ponto crucial também pra ajudar os Homens-Aranha também. Termina aquela hora lá, o confronto final, que ele foi essencial pra vitória lá contra o Electro, que era o que tava dando mais problema ali pra todo mundo. Eu achei muito da hora, porque eu gosto do Dr. Octavius, cara, o Dr. Octavius pra mim é um dos melhores vilões que eu vi no cinema, aparecendo no caso lá do Tommy Maguire, foi, cara, ele é brabo demais, eu gostei demais. E esse ator aí, ele é muito maneiro. Mas agora, o que roubou a cena, como eles falaram, realmente foi o Duende Verde. Eu esqueci o nome do ator, cara, eu sou péssimo pra gravar o nome de ator. Mas, eu lembro muito bem das expressões que ele fez, ele quebra a máscara dele na hora, e deixa ele com a face dele, de repente, sei lá, cara, eu acho que isso daí é meio que um fanservice também, que eu lembro que alguém falou isso, eu acho que foi até o Canopy Wee também que falou em uma das sagas, que, eu acho que foi o Canopy Wee mesmo, que eles mostraram meio que um animatronic, que era uma ideia que eles tiveram, né, pra colocar como Duende Verde, que eu também achei que ficaria bem legal, só que acharam melhor não colocar, porque poderia assustar as criancinhas. Então, assim, ficou bacana, porque deixou o rosto dele aparecendo, e como eles falaram, eu concordo, o cara é feio, caraca mesmo, é muito feio. E ele ficou me fazendo aquelas caras de boca, mano, foi da hora, na moral. Então, assim, o cara realmente roubou a cena, a parte que ele luta contra o Tom Holland, cara, eles saem quebrando praticamente o prédio todo, ele pega o Peter, joga no chão, quebra o chão, os dois caem lá no outro chão lá embaixo, vai quebrando tudo. Cara, tava parecendo o que eu tava vendo no anime, tá ligado? Aquele tipo de poder absurdo que o cara dá um soco e consegue quebrar montanha, consegue quebrar casas, consegue quebrar árvore, floresta. Parecia o que eu tava vendo no anime nessa hora, e foi muito da hora esses combates, mano, foi muito legal. O que me surpreendeu também foi o Jamie Fox, que aí apareceu com a forma dele mesmo, cara, todo bonito, adelante, ui, e cara, ele foi muito legal, ele quase, quase, quase foi um alívio cômico, por assim dizer, mas ele também foi muito bom, foi demais, cara, todos ali que apareceram foram muito da hora. O Homem-Areia, ele finalmente apareceu só no final do filme com a forma dele humana, porque o filme todo ele ficou em forma de areia, humanoide, né, eu meio que estranhei um pouco, né, porque eu esperava que o ator, ele aparecesse também a aparência dele, no caso, tá, mas não estragou a experiência também, achei muito da hora, cara. O do Lagarto também foi muito maneiro, o do Andrew Garfield aparecendo lá também na hora da luta lá, aparecendo pra pegar os dois que estavam com aquele cubo lá pra poder, sei lá, acho que era pra matar eles, enfim, cara, mano, cara, foi uma sequência boa atrás da outra. E a cena de fúria do Tom Holland na final, mano, ele lutando contra o Duende Verde, meu Deus do céu, eu pensei que ele fosse matar de fato o Duende Verde se não fosse o Tom do Nagoya lá pra segurar o ataque dele. E acaba que ele toma uma facada lá o Tom Nagoya lá por trás, é por trás, mano. E aí quase que morre, mas enfim, aí ele fala uma frase, eu já tomei várias facadas, enfim, quer dizer alguma coisa? Será que vai ter outras sequências com esses outros dois Homem-Aranha? Cara, ia ser muito da hora se eles aparecessem de novo também juntos, cara, ia ser muito bom, tomara que passam isso de novo, tá ligado? Eu não sei, de repente nós vamos fazer um live action com a aparição também o Miles Morales, o Negão Homem-Aranha, vai ser muito maneiro, cara, e vai aparecer geral de novo, tomara. Bom, gente, é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham curtido o meu react e as opiniões, gostei pra caramba desse filme, como eu falei, é nota 10, cara, eu adorei o filme e eu espero que vocês consigam assistir também aí, quem não conseguiu assistir ainda, porque tem gente que fala ah, não me importo com spoiler, mas cara, ia ser muito da hora se você não tivesse ganhado nenhum spoiler, vai com a cabeça vazia, esses dias, eu quase não vi o YouTube, ou então quando eu ia no YouTube, eu ia só na parte da pesquisa e colocava um vídeo específico pra assistir, aparecia a página do canal que eu queria assistir, que não tinha nada a ver com filme, séries e tal, e aí assistia, eu quase fiquei por fora do YouTube e de outras redes sociais pra não tomar spoiler, então tenta ficar o máximo que você puder, caso você não tenha visto o filme ainda, sem tomar spoiler, se bem que você viu esse filme aqui, esse vídeo aqui até o final, você tomou muito spoiler, então enfim, paciência, mas enfim, é muito legal se você não tomar spoiler, pelo menos não muito spoiler, é isso gente, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a todos, até a próxima, e valeu a... Bochecha de nós tudo, por que você se inscreveu nesse canal? É porque o nego é gostoso, é gostoso mesmo? Alexandre Maria, está... e aí, e aí, e aí, e aí, Obrigado.